Vamos falar do Tigrão, vamos falar de Vila Nova? Que faz, hein? O Tigrão tá demais! Ninguém segura o líder do campeonato. Lá em Teresópolis, sabia que tem uma turma lá fanática do Tigrão? Fanática do Vila Nova, hein? Olha o povo aí, será que eles vão fazer aquele grito? Vila! Vamos lá acompanhar a reportagem especial com a Frances Teles. No município de Teresópolis, a família Fonseca é apaixonada pelo Vila Nova. São 28 anos de torcida pelo Tigrão. Sentimento que une gerações. Pai e filho frequentam o estádio há quase três décadas. Chegamos aqui e encontramos a família Fagundes reunida para o café da manhã. E olha só, só tem Vila Novense aqui para começar. O café da manhã tem que ter uma garrafa vermelha, tem o seu neto aqui. Tem mais Vila Novense aqui? É o Douglas, é. Mas aí tá a família todo mundo unido, né? E o café da manhã começa com o quê? Ah! Garrafinha vermelha, café vermelha. Vermelha também, isso. Todo mundo Vila Novense raiz. Raiz aqui, viu? Tradição familiar. O pessoal tá feliz? Vocês estão otimistas? Tá numa boa fase o Vila Nova? O que vocês atribuem a esse momento? Não, o Vila agora é Série A, né? Sem dúvida nenhuma. Esse ano é do Vila. Partiu para a Série A, ano que vem só alegria. Continuar batendo esse papo aí, hein, gente? Todo mundo feliz com o Vila Nova lá em cima. O torcedor colorado nem lembra dos tropeços do time no início da temporada. O Tigre foi crescendo na campanha da Série B do Campeonato Brasileiro. É invicto na competição nacional. Haja coração! A alegria é demais, imensa. Quando tem o jogo do Vila Nova, depois do meio-dia eu já não trabalho mais. Já falo pro meu irmão, hoje eu não posso fazer mais nada, porque hoje tem o Tigre. Aí eu vou pro Vila Nova. E vou pro Ovo, vou pro Serra. Onde que o Vila Nova tiver, eu tô atrás. O Vila Nova é tão único pra gente, é um time do coração, que a gente tinha treino, amistoso, mas o Vinícius, ele era pequeno, ele já acompanhava. Ele já fez três escolinhas no Vila Nova. Deus os oito meses de idade, né, pai? Oito meses de idade, tamo firme. Hoje eu com 28 anos, são 28 anos já de paixão pelo Vila Nova. Todo jogo a gente tá firme, todo jogo a gente tá lá no estádio, é uma preparação. A gente já prepara depois do almoço. Pai, hoje tem jogo, vamos pro jogo, vamos comprar o ingresso antecipado, tamo lá firme, já compra a camisa. Inclusive o manto novo aqui, o manto dos 80 anos, já tá, eu já tenho, já dei uma pro meu pai já, pra gente tá firme no estádio, viu? Neto comemora a boa fase do time. Ele que não perde um jogo por aqui, faz plano para assistir uma partida da Série A. Fora de Goiás, se Deus quiser, ela quer ir lá no Maracanã ver um Vila e Flamengo, quer ir lá em São Paulo ver um Vila e Corinthians, viu? Tamo firme. Eita torcida, hein? Eita torcida, isso é paixão demais. Outro torcedor convicto é o seu Ivo. Ele não abre mão de falar da atuação da equipe, mas ressalta que o apoio da torcida é fundamental. O Vila hoje, o time está perfeito, o time tá jogando certinho. O último jogo foi jogo mesmo de consideração de jogo de Série A. Muita dedicação do time e uma boa torcida. Ah, sem dúvida alguma, acho que nós somos a camisa número 12. E tem até dancinha para o líder da competição. E o próximo jogo do Colorado será no sábado. O duelo contra o Londrina pela 17ª rodada da competição nacional. A partida vai ser no Estádio do Café, no Paraná. O Vila Nova fez o melhor turno da história do clube nos pontos corridos da Série B. São 34. O médico Francisco é colorado de coração. Ele tirou um tempo para comprar uma camisa nova e para presentear os amigos por aqui. Vim comprar um monte de coisa para prestigiar vários amigos, né? Que são vilanovenses. Então a gente veio buscar uma lembrancinha aqui para presentear cada um. Você é vilanova? Sou vilanovense. Dá uma camisa. Não, mentira. Não, é claro. Sério? Olha. E olha só, olha aqui. Já estou pronta de camisa nova do Vila Nova. Presente aqui do torcedor. Quando o time está lá em cima, todo mundo fica feliz. Dá até para presentear a repórter? O Vila pode estar embaixo, pode estar em cima, em qualquer lugar. A gente presenteia todo mundo. O Vila é um presente para todos nós. Que bacana. E agora, vamos embora assistir o jogo. Vamos assistir. E vai ser jogaço, hein? Vamos ganhar mais uma. Vamos ganhar mais uma. Mais uma. E rumo à Série A, se Deus quiser. Segue o campeão. Segue o líder. Segue o líder. Vila! Rapaz, eu ia estar aqui esperando. Será que não vai ter o grito? Não teve no finalzinho. Vila! Francis Teles. Você é torcedor do Vila, Francis? É, se não for, agora vai ser, né? Ganhou até camisa, rapaz. Que fase que está o Vila Nova. E o torcedor ali, doido para ir no Maracanã, ver Flamengo e Vila. Pensa, lá em São Paulo, Corinthians e Vila Nova. Que fase maravilhosa está vivendo o Vila Nova. Tomara que se confirme, né? Que chegue no fim do ano, com essa felicidade toda aí. E o time na Série A.